A CIDADE NO BRASIL 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 graças a deus que ela era yuji eu tava fazendo isso aqui felipe uau é incrível cara um drop aqui felipe tem cara ali felipe tem cara ali no dropper é de baixo cuidado onde é que eu peguei esse jump pad tem um jump pad felipe eu tenho um jump pad felipe felipe calma aí eles iam te acertar estou te protegendo eu tô chegando aqui certo felipe caramba esse cara aqui é o que sou eu o cara atirando agachado tanta de boa pode ficar pode ficar eu não sei usar esse cara direitão vai fazer vai fazer bom uso dela bom se chama cara atirando em mim esse é o nome do cara isso mesmo senhor isso mesmo acertou ou errou ae o maluco acertou quando tava deixando no 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 bagulho matou felipe tá muito brabo hoje em doido canso de perder foi Que coisa Mas cuida aí Que ele não é o único cara Aqui na face da terra não Ai boa Felipe Eu errei meu tiro de shot Claramente quando eu tinha acertado Ah o maluco tinha shieldinho Graças a Deus Felipe me espera aí Me protege Oh louco Me chudinho ficou lá embaixo Vou recuperar ele Me chudinho Meu amor Peguei ele de volta Não vi Deixa eu me curar Calma aí Felipe Não se mete treta não Tô me curando Eu falei calma aí Caramba esse maluco tinha uma tática muito boa né Felipe Ficar escondido numa lata de lixo Até eu ia querer ter essa tática Eu tô de ampete Felipe Quer ruxa lá Quase Aham Construção Prendi com o melhor Sabe como é que é né Tô de ampete Felipe Ele deve estar se curando nesse momento aí Tô de ampete Felipe Ele deve estar se curando nesse momento aí Então eu falei Não é melhor a gente puxar lá com o jam pad não Então eu falei Não é melhor a gente descer Consegui usar aquela técnica de streamer Então tá legal Então tá legal Droga eu topei o Felipe Droga véi Felipe tô muito miado Felipe me protege Oh Distrai eles aí Quando eu me curo Tô pronto já Cadê eles Eles estão saindo pelo outro lado Felipe Cadê, cadê Ó tu aí Puxa no outro cara aí Felipe Que eu ruxo nesse cara Tá na box Outro cara tá Tá no inferno Muita coisa má Abre aí meu filho Abre Sou teu fã Tu sabe né E quantos caras véi Vivo Eles ainda não O outro cara ainda não morre não Onde é que ele tá Olha aqui véi Droga Ele ia me finalizar Felipe Vai lá acredito em você Faleci É incrível eu faleci Ah você já tem uma pump Pump lendário Pensei que você não tinha Sua construção tá muito boa véi Felipe eu acredito em você O amigo dele me matou Porque ele tinha tática Esse cara não existe Ele tem tática ou não Aparentemente ele tem tática E se você quebrar a construção dele Agora você que tá ameaçado Você não tem nenhum kit de cura não Nunca vi um jogador assim véi Sem kit de cura Valeu cara Tu é ladão de loot agora Tá se aproveitando que eu morri né Vou morrer Olha o tamanho da safe Não tem nenhum kit de cura não Eu não sei o que é Se você quebrar a construção Embaixo não Eu não vou morrer logo Caramba Olha o tamanho véi Da safe Olha o tamanho da safe Vei Ah, mas graças a Deus que tinha água aí, velho. Tá com medo já. Hum, acho que eu fico aqui cinco horas assistindo isso, velho. Sobra você e ele só. Caramba, eu tava muito safe, velho. Nunca, eu não sabia que ainda tinha como ficar assim pequena. Tá quase lá, Felipe. Ah! Tchau. 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 Tchau.